Querido diário, sobrevivemos a essa noite. Mystic Falls está segura. Permaneci como xerife. Eles até me deram um banco. Estou pensando em me candidatar a prefeito. A Vic? Bom, acho que ela encontrou paz. De alguma forma eu sinto isso. Estou determinada a manter a promessa que fiz ao Enzo. Vou viver a vida por inteiro. Quero ver o mundo e curtir a minha vida. Será que eu já peguei tudo? Passaporte. O passaporte na mesinha. Quanto à minha família, Caroline e eu fizemos o que o Damon disse que era o último desejo de ser. Para abrir essa escola, trabalhamos duro. Precisamos de muita ajuda. Felizmente, conhecemos muitas pessoas experientes. Aqui está. Caroline estava determinada a ter sucesso. Ela queria orgulhar a sua mãe. Ela vai procurar você e apenas ver a palavra. Ela vai levar o mundo. E é a luta. E o luta das nossas vidas. Assim que ela abriu a escola, ela teve o doador mais imprevisível. Mas esse é o começo de uma outra história. Pretendo te agradecer um dia pessoalmente. Eternamente seu, Klaus. Especialmente seu, Klaus.